E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um videozinho diferente Vou fazer um videozinho limpando aquele sargo que eu peguei Peguei 3, 4 sargo Maravilha, beleza Eu vou limpar de um jeito O primeiro eu vou limpar de um jeito que vocês vão ver Eu não vou arrancar assim não, eu vou só escamar ele Vocês vão ver como é que vai ficar o jeito dele Vai ficar meio escuro O outro eu já vou tirar a escama de outro jeito Pra vocês verem como é que vai ficar bem melhor Acompanha o video aí Vou usar a turquesa porque isso aqui pessoal Cê duve o que é uma maravilha Embaixo aqui até que não precisa não Vou tirar aqui pra vocês verem Embaixo ele vai Mas quando chega aqui Já é muito dura Não vai Então quer dizer Já vou passar pra turquesa Que aí já tira com facilidade Tá vendo E a bicha é dura Aqui embaixo pessoal Esse aqui é mais duro ainda Tirar a parte mole na tesoura Aí aqui já não vai Aí vamos usar a turquesa de novo Viu pessoal É duro Esse é terrível Aí ó Maravilha Esse aqui pessoal Eu vou escamar Depois eu vou fazer de outro jeito Que vocês vão ver A diferença Que vai ficar com a dele Aqui ó Como é mais mole Já vai na tesoura Aqui vai fácil Tem gente que usa garfo Eu uso escamadorzinho Tá vendo O garfo também dá certo Esse aqui eu vou tirar Com o escamador Vocês vão ver Como é que vai ficar A pele dele O rabo pessoal Depois eu vou cortar o rabo É porque aqui ó Fica mais fácil Se a gente precisar pegar No rabo dele A gente pega Sem rabo Não dá pra pegar Né pessoal Esse escamadorzinho Também é uma beleza Pra tirar escama Só E Aqui ó Aí no caso aqui Essa parte aqui Depois É só deixar meia hora No limão E raspar com a faca Mas do outro jeito Que eu vou fazer Aí já não precisa mais Usar o limão Que já vai sair Limpinho Só essas partes Que depois a gente usa A parte de baixo Ó Porque daquele jeito Do próximo jeito Que eu vou fazer No outro Vocês vão ver Vai ficar totalmente Diferente Depois eu tiro o rabo dele Agora pessoal Eu vou fazer daquele outro jeito Tirar esses ferrão dele aqui ó Ferrão não Isso aqui não é ferrão Quem tem ferrão é bagre As nadadeiras dele né Ó Aqui já não vai ó Aqui já tem que ser Muito cuidado pessoal Isso aqui fura muito Sempre quando vai Pesando ó Tira a mão Porque você pode se machucar Ó Tá vendo ó Com a torquesa Sai facinho aí ó Aqui embaixo Como eu falei ó Aí ó Isso aqui pessoal É uma proteção Que o peixe tem Contra os outros peixes Estreladores Aí isso aqui é uma proteção Esse aqui ó É mais duro ainda Que a parte lá de cima Pessoal Que ele é mais grosso Agora Esse aqui ó Você já pode tirar Com a tesoura Esses aqui também ó Um pouquinho duro Mas sai ó Já aquele de cima Não tem jeito não Dá uma lavadinha aqui nele Pessoal Pra tirar um pouquinho Do limo dele Que fica Que vai ficar mais fácil Tem muita gente pessoal Que tira desse jeito Igual eu vou fazer aqui Tem muita gente Que sabe tirar Mas tem muita gente Que não sabe ainda Aqui ó Eu deixei o rabo Porque a gente Começa por aqui ó Você pega aqui ó Ó Tá vendo ó Aí ó Já já vou mostrar pra vocês Como é que vai ficar Claro que aqui pessoal A cabeça não dá pra fazer isso não Mas olha só a diferença Desse aqui Esse eu só tirei a escama Esse aqui Eu já cortei diferente Olha a diferença que fica Totalmente diferente ó Aí ó Esse aqui fica essa Meio escura assim É por causa da escama Que fica por baixo da escama Esse como eu tirei cortando Olha aqui É totalmente diferente E eu tô fazendo esse videozinho Justamente pra mostrar a vocês É Como é que faz isso aqui ó Não é difícil Com o tempo todo mundo pega a prática ó Não tem diferença nenhuma Ó Aí que maravilha Aí ó Tá vendo É totalmente diferente ó Esse aqui no caso Se deixar Uma meia hora no limão É só vocês raspar Que solta também Eu já vi alguns vídeos Alguém pescando né E fazendo esse esquema Aí ó Olha a diferença que ficou Uma maravilha Pessoal Vou dar uma pausazinha E já volto mostrando ele limpinho Beleza É pessoal Tá até caindo já a bacinha aqui ó Aí pessoal Como é que ficou ó Não sai tudo Tudo não Essas partes aqui ó Não tem como fazer não Então isso aqui a gente usa O raspador mesmo O olho pessoal Não tiro não Que eu gosto Agora eu vou Só abrir eles aqui Abrir ele Pra mostrar pra vocês E não é difícil também não Aqui ó Dá um cortezinho aqui ó Tesoura tá mais cega que eu Aqui ó Só tomar cuidado pessoal Bem em cima aqui ó Pra não cortar o fel dele ó Ó Aqui você acaba de abrir com a mão ó Muito cuidado pra não se machucar também né Agora aqui pessoal ó É só a gente fazer isso aqui ó Ó Tá vendo ó Fica mais fácil Pra gente tirar ali ó Ali ó Tá vendo ó A parte de cá Fica toda limpinha A guerra já saiu toda ó Só tomar cuidado aqui ó Pessoal Olha só A barrigada dele já saiu toda Essa parte escura aqui ó Isso aqui A gente tem que tirar tudo Porque senão O peixe fica amargando E tem o sangue embaixo né Aqui ó Isso aqui é fácil de sair ó Tá vendo? Com a mão mesmo você tira E aqui pessoal Tá praticamente limpa É só tirar isso aqui agora Né? Tirar o sangue daqui ó Lavou Tá limpo É pessoal Acho que tem alguém apaixonado por aí E aqui é fora hein Pessoal Espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí hoje Não esqueça de ativar o sininho Se inscreva no canal Dá o like Até o próximo video E que Deus abençoe a todos E aqui Obrigado.